Eu vejo que a Olimpíada aqui dentro vai ser um divisor de água para o basquete. Eu acho que tem tudo para ser medalhista, tem tudo para chegar entre os quatro melhores, para subir um degrau a mais do que foi a de Londres. E eu vejo que tem material humano nisso, tem jogadores para isso. Jogadores jogando fora do Brasil, se aperfeiçoando, se especializando em várias coisas. Então, acho que é só botar em prática. Tem um grande técnico, tem uma grande comissão técnica. Então, o Campeonato Nacional crescendo do jeito que está. A visibilidade, onde você vai, está todo mundo comentando do Campeonato Nacional também. Isso está sendo muito bem visto por todos. Eu acho que é resultado. A gente vê que o Campeonato Nacional cresce, só que a seleção também tem que ter resultados para dar o respaldo para o Campeonato Nacional. E eu vejo que a gente está no caminho certo agora. E aí E aí E aí E aí